Acelera no contra-ataque, bola aberta na ponta, tem espaço pro chute, ajeitou atrás e aí escorregou. Bola cruzada pro gol! Gol do Pato! Lucas manda pra dentro do gol! A jogada pela ponta direita, teve ali um, olha só, catou cavaco no meio do caminho Valença. Na sequência da jogada, o Lucas esticou a perna esquerda, mandou pra dentro do gol! No passe do Peru, foi no fundo e de perna esquerda, o Lucas Seubá foi lá pra anotar o primeiro dele, o primeiro do Pato, o primeiro da Liga! 2020, Sandrinho! Dois jogadores remanescentes do ano passado. Aí o chute de fora! Gol! Gol do Campo Mourão! Batata! Batendo de perna esquerda de longe, reveja! A bola rasteira passou por todo mundo, no contra-pé do Johnny, o Campo Mourão empata, Batata bota lá dentro! Um a um, Sandrinho! Nesse momento de pandemia, usando máscara, claro, os jogadores que estão em quadra, arbitragem, os técnicos, acabam ficando sem, Sinoé, na cara do gol! Gol! Do Campo Mourão! Do Matador, Sinoé! É o primeiro dele na Liga! É o segundo do Campo Mourão, reveja! A bola no pivô! O Peru vacilou, hein? E o Sinoé mandou por baixo do Johnny! Agora Campo Mourão 2, Pato 1! Sinoé! Tem falta perigosa o Campo Mourão, autorizar a cobrança! Tem jogada ensaiada, cobrança curta, bateu cruzado! Gol! Gol! Do Campo Mourão! De novo o Sinoé! E veja, ele estava ali embaixo, só para conferir! Na jogada ensaiada, quem sabe, sabe, Sinoé! Bota lá dentro! Campo Mourão 3, Pato 1, Sandrinho! Na bola parada! O jogo fica muito bom, muito interessante nesse momento! Está com prejuízo monstro a equipe do Sérgio Lacerda, do Pato Futsal! Vai perdendo de 3x1 nesse primeiro tempo! Romarinho ajeitou para o Denner, bola no fundo! Aí o Rabisco, fintou, bateu! Gol! Do Pato! Rabisco, lá dentro! Rabiscante, moleque! Reveja a troca de passes! O Rabisco deixou 2 na saudade! E mandou de perna esquerda, um golaço em Campo Mourão! E diminuiu o Pato! Surtiu efeito a pressão, Sandrinho! Rabisco gosta de rabiscar o corpo, mas gosta de rabiscar dentro da quadra também! E é isso que a gente quer ver dele! Muito mole, né? Dando muito mole ali, principalmente nas bolas paradas ali para a equipe do Campo Mourão! Olha só! Saiu jogando mal e o gol! Gol do Pato! Olha o Romarinho! Gol do Pato para empatar o jogo! Sem querer querendo! Saiu jogando mal demais o Campo Mourão! E o Romarinho tem nada a ver com isso! Bota a mão na cabeça, Alemão! Olha só! E o goleirão também! O David não tinha nada a ver com isso! Coitado! Empata o jogo, Pato! 3 a 3! Sem querer também é gol, Sandrinho! Empata o jogo, Pato! É gol, Sandrinho! Empata o jogo, Pato! Ah, mas aí não foi sem querer! Aí foi uma ingenuidade do Alemão, né? Primeiro ele deu... Uma virada! Bola na trave para o gol! Gol do Pato! Denner de perna esquerda na rede! Não deu nem tempo de comemorar o terceiro! Na sequência, vira, vira, virou o Pato! Na saída do goleiro David, de perna esquerda, Denner! É o quarto gol do Pato Futsal! Pato 4, 3 para o Campo Mourão! Bola passa à frente do gol do Johnny! Vai para fora! Tem pressa o Pato! Lançamento, campo de ataque, o toque! Gol do Pato! Esse gol do Joãozinho é para complicar a vida no Campo Mourão! Um lançamento de quarterback do futebol americano! O Johnny mandou na medida, na cabeça do Joãozinho! Tchau!